Música Oi meninas Oi Michael, é verdade que a Babi desistiu de fazer o aborto? Graças a Deus, né? Mas ela continua não querendo nada com você, né Michael? É bom, se bem que a gente vai ter que criar um filho juntos agora, né? Mas se ela quiser, eu bem caso com ela, sabia? Esse rapaz não para de falar barbaridade? É, pois é. Mas ele foi o homem suficiente de assumir a barbaridade que fez, hein presidente? E ninguém obrigou a ele. Eu pergunto, não será que é a vez de tirar essa história limpo e saber o que tua filha diz? Pergunto com todo respeito, presidente, você sabe. Gordou tarde hoje, hein Babi? Ai papai, vai reclamar porque eu faltei um dia à aula. Olha, eu sou uma mulher grávida, eu preciso dormir bem, eu preciso comer bem, mas eu também não quero ficar gordo. O suposto pai do seu filho apareceu por aqui bem cedinho. Quem esteve aqui? Ai não se faça de boba. O Michael, quem mais? Ou será que o seu filho tinha outros possíveis pais além do Michael e desse outro aí que você nunca me fala o nome? Nossa papai, não precisa ser grosseiro não, tá? O que o Michael estava fazendo aqui? Nada. Estava por aí, daquele jeito dele, metendo os pés pelas mãos, dizendo para quem quisesse ouvir que ele era o pai do seu filho. Você devia mutar ele em 20% do salário. 20 não, 40. Acontece, Babi, que apesar da conversa torta, o Michael é um rapaz direito. Sabe o que ele disse mais? Eu não quero saber o que ele disse ou deixou de dizer. Se você quisesse, ele casava com você. O quê? Ele continua insistindo com essa barbaridade, olha, eu já falei para ele jogar praga para a mãe dele, papai. Ele deve estar bêbado, pai, ou então ele voltou a fazer aquela ioga e ficou besta. Pelo menos ele gosta mesmo de você. Quer casar e tudo. Ah, é. Mas era eu casar e no mesmo dia ficar viúva, porque eu pegava com meu véu de noivo e pendurava infeliz no lúcido da igreja. Mas ele é o pai mesmo, não é? E não mente, porque eu já estou por aqui com essa história e com você, Bárbara. Conseguiu, mãe? Conseguiu? Ô, Babizinha, que bom que você apareceu. A Catarina me contou que você desistiu de tirar nosso filho. Eu fiquei tão feliz, meu amor. Não me chama de amor, não, tá? Você se tomou com a grande, Maico. Agora meu pai sabe que você é o pai do meu filho. Mas eu não contei nada, não, tá? Mas também tanto faz. Mas se eu dou uma sadia, ele ia saber mesmo? Olha aqui, Maico. Eu vou ter essa criança, mas isso não significa que você vai fazer parte da minha vida. Eu sei que você não quer saber de mim. E tá certo que você também não quer casar comigo. Mas um dia, essa criança vai sair daí de dentro, tá? E eu quero saber o que a gente vai fazer, hein? Então fala, Babi. O que a gente faz? Deixa essa criança pensar que não tem pai, que o pai dela morreu? Pra quê? Pra depois que ela descobrir que a filha de um jogador de futebol negro se sentir menos que os outros? Acho melhor falar logo a verdade. Pelo menos pra evitar um problemão na vida dessa criança, né? Muito lindo tudo que você falou, Maico. Só que você vai ficar daqui pensando em coisas lindas pra criança enquanto eu fico trocando fralda, né? Assim até eu quero ter um filho, quero fazer uma sociedade na minha gravidez. Não, não, eu posso te ajudar. Eu até te dou a mão se você sentir enjoo. Maico, não força. Não, eu tô falando sério, Babi. Não é só a mão não, tá? A hora que você precisar pro xixi, pro cocô da criança, e sempre que você precisar de mim, eu vou estar aí do seu lado, eu juro. E quando ele nascer? Onde ele vai ficar? Aqui com você? Bom, se você quiser ir deixar, tudo bem. Nada disso, Maico. Eu vou ter a minha vida e você vai ter a sua. Não é só porque aconteceu uma gravidez não planejada que eu vou me amarrar com um cara que eu não quero. Precisa ficar me jogando isso na cara, não, tá? Já ficou claro tudo isso pra mim. Só que eu te pergunto de novo, o que a gente vai fazer quando essa criança nascer, então? E quando ela tiver pesadelo? Eu vou ter que ficar a noite inteira acordada, né? Não, eu já disse que você pode contar comigo, eu ajudo. Bom, se bem que você não estiver por perto, você pode deixar com a minha mãe dizer que ela cuida de mim. Ai, eu sabia que ia dar nisso, Maico. Sabe o que eu acho? Eu acho que você quer um brinquedo, você quer um boneco. Igual aqueles de desenho animado japonês, sabe? Ou então de super-herói americano. Pra você encher o peito pra falar meu filho, meu filho, né, Maico? Só que aí, quando chega o pesado, você vai deixar pra mim e pra sua mãe. Óbvio que não, tá, Babi? Eu quero cuidar legal do meu filho. Ai, tá vendo? Encher o peito pra falar meu filho. Orgulho tem de sobra, né, Maico? Agora, responsabilidade que é boa não tem nada. Uma coisa é agora, outra coisa é depois que nascer a criança. É, se você acha muito trabalho, deixa que eu crio, tá bom? Se for preciso, eu largo o futebol, mas eu faço questão de cuidar do meu filho. Ah, e você é a pessoa melhor preparada intelectualmente pra cuidar dessa criança? Que educação que ela vai ter, né, Maico? Olha só, eu talvez não seja muito culto, tá? Mas é muito melhor ela ficar comigo do que com uma menina mimada e preconceituosa como você. Pode ser, Maico. Só que se depender de mim, você só vai ver essa criança na Páscoa e no Natal e olhe lá. Olha só, você não fala assim comigo não, hein, Maico? Eu sou o pai dessa criança também. Volta aqui, senão eu vou ter que buscar pra gente pra justiça. Droga! E por que não foi na aula hoje, Maico? Ô, mãe, é que eu tô me sentindo cansado. Hum, desde quando o pobre tem essas frescuras? Tá doente? Não, é só mal estar a azia. Sei. A Babi fica grávida e quem tem azia é você, né? Ô, mãe, a senhora acredita que ela disse que não ia deixar eu criar meu filho? Que eu só ia poder ver ele na Páscoa e no Natal? Como é que é? Foi. E quem é ela pra decidir isso sozinha? Dona Zica, você me chamou, aconteceu alguma coisa? Eu quero saber por que que você faz isso com o Maico. Não, porque o coitado não pode nem mais descansar, né? Tem que ficar com a cabeça cheia, pensando nas bobagens que você diz que vai fazer 24 horas por dia. Encher a cabeça do Maico é fácil, ele é vazio. Sei. Todo mundo é idiota, né? Só você que é esperta. Mas é que eu não entendo por que tanta implicância com o meu filho, Babi. Ah, não entende. Claro que não entende. Não é Deus no céu e Maico na terra? Não é pra ser, gente. Um garoto de ouro. Todo mundo gosta dele. E ele é animado, simpático, bonitão, honesto. Espaçoso, metido, folgado. Anda por aí como se fosse um rei, né? Agora deu pra tirar uma onda de bom pai. Até parece que eu vou deixar o Maico curtir uma de pai enquanto eu me mato pra virar uma mãe de verdade. Você já reparou como ele fala grosso? Hum? Que cresce a barba na cara? Hum. Mas é. É homem. E homem é assim, minha filha. Que é posar de paizão mesmo. Menos aqueles que vão embora, né? E largam a mulher aí sozinha com o bebê. O Maico se acha e eu não gosto de gente que se acha. Então, minha filha, cuidado, hein? Cuidado quando você for no banheiro porque lá tem uma coisa muito perigosa pra você. O quê? Espelho. Ah! Pelo menos, dona Zica, eu nunca repeti o colégio, sabe? Eu já terminei o meu inglês e eu nunca falto a aula por qualquer motivo. Eu tô grávida de quatro meses e só faltei um dia, não. Parabéns. Isso é um mérito seu mesmo. A senhora passa a mão na cabeça do Maico demais. Não mais que nenhuma mãe faz com o filho. Só que o jeito que eu trato o meu cabrito não é problema teu. É problema meu e dele. Então, vale a mesma coisa de mim e do Maico pra senhora. Ah, é? Só que eu não entendo. Por que você não gosta dele? Nossa, um menino bonito. Sabe? Forte, com uns baita braços. Espaço, minha filha. Espaço pra uma menina como você se apoiar, sabe? Se sentir protegida. Você não entende, dona Zica? Então eu vou te explicar, tá? O Maico, ele pode trazer felicidade aí pra uma menina que não esteja nem aí pra educação, pra cultura, mas eu sei que sem isso a felicidade acaba. Toda felicidade um dia acaba. Pior é a tua, que nem começa. E aí, mãezinha? Falo com ela? Só tem um jeito, Maico. Você vai ter que provar pra essa menina que você é responsável. que sabe lidar com criança. Ah, isso é mole, mãe. É ou não é? Ou não? Olha só. Uma cenoura e um pé de aipa pro meu filhotinho querido. Maico, o que que é? Um rato? Maico, socorro! Socorro, o que que é isso? Para de escândalo. Você vai assustar o Chico e eu, hein? Chico é essa coisa nojenta que tá aí? É. Meu animalzinho de estimação. Fala aí pra tia Babi. Oi, tia Babi. Maico, você passou dos limites agora. O que que tem na sua cabeça pra você colocar um rato na gaiola? Olha só, mais respeito. Não é um rato não, tá? É um hamster. Hamster? Hamster marrom com esse rabo grandão aí? Que nojo, Maico. Isso daí é um camundão que você pegou no seu quartinho imundo? No meu quarto, nada que a dona Zica não é da morte. Lá não tem rato. Quer dizer, agora tem Tico, né? Não é não, Tico? Só que o Tico não é um rato. Ele é um hamster. Olha. Ai, tira essa coisa pra lá, Maico. Tira. Olha só, você não fala assim do meu hamster não, tá? Isso daí não é um hamster. É um hamster sim. Não é, não. Então tá. Eu vou falar a verdade. Ele não é um hamster. Ai, jura, Maico, que nem um hamster? É, mas eu peguei pra criar como se fosse. E vou cuidar dele com muito amor e carinho. Dizem que quem cuida de bicho pode ser um bom pai, Maico. Ô, Maico, você quer me enlouquecer. O seu plano é me enlouquecer, Maico. O meu plano é te provar que eu sou responsável, tá bom? Posso muito bem cuidar de uma vidinha que depende de mim. Foi uma boa ideia, não foi? Não, Maico, foi uma ideia de... Ai, Maico, se você tivesse pelo menos comprado um cachorro, um gato ou até um hamster de verdade, seria melhor. Eu até pensei, só que eu tava meio duro, entendeu? Aí eu tava passando, vi o pobre coitado lá e tive uma ideia. Vou adotar pra Babi ver que eu posso ser um bom pai. Maico, coloca esse rato nojento ali do lado que eu quero falar com você e tá me distraindo. Vai! Pode, Babi, eu tô mandando Pfizer que eu tô mandando estupício. Tá. Calma aí, Tico, só um pouquinho. Tá, pode falar. Maico, presta atenção. Cuidar de animal não é igual cuidar de filho, tá? Cachorro, gato, até esse rato nojento aí. A gente dá ração, a gente prende, a gente dá pra qualquer um cuidar. Filho não. Filho é trabalho o dia todo, toda hora. Não vê o Fred com a Julinha? O que que tem no Fred? O Fred adora a filhinha dele, tá? Ai, eu sei que ele adora a filhinha dele, Maico. Pergunta pra ele como é que é a vida de pai. Todo o sacrifício que ele tem com a Julinha. Você não tem capacidade de cuidar de uma criança? Porque você é uma criança. E esse rato paraguaio só prova isso. Olha só, volta aqui. Fala assim do Tico não, tá? Vem cá. Tá vendo, Tico? Não deu certo. Mas, ó, pelo menos você vai sair do xilindro. Vem cá. Ai, liberdade, Tico, 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 Tico. Fred, será que eu posso ficar com a Julinha hoje à tarde? Calma aí. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer ficar com a minha filha hoje à tarde, é isso? Não, não, não. Quer dizer, a Babi acha que eu não levo o jeito do papai. E eu quero mostrar pra ela que eu sirvo pra cuidar de criança, entendeu? Ô, Maicon, a Julinha é a pessoa mais importante pra mim no mundo. Relaxa, Fred. Eu vou tomar conta dela direitinho. Olha só, a Babi vai estudar com a Catarina lá no seu apartamento. E vai me ver tomando conta da Julinha, só isso. Aí todo mundo sai ganhando, né? Eu só não quero que minha filha saia perdendo. A Julinha não vai sair perdendo nada. Eu vou tomar conta dela na sua casa. E qualquer dúvida eu ligo pra minha mãezinha, tá bom? Bom, hoje à tarde eu fiquei de pular uns cartazes da Raquel na rodoviária junto com o André. A minha mãe tá no hospital trabalhando. E meu avô tá acompanhando o trabalho da polícia junto com o meu pai. Então, tá bom. Me convenceu. Mas olha lá, hein, Maicon. Beleza, Fred. Olha só. Pode deixar que a Julinha vai ficar em boas mãos, tá? Sabe segurar a criança? Se eu sei segurar a pênalti, não sei segurar uma criança. Vem. Cuidado com ela, Maicon. Tá. Vem com o titio. Fred, pode deixar, tá? E eu vou cuidar como se fosse minha própria filha, né? Tá bom. Então, eu tô deixando tudo certinho pra você, Maicon. As fraldas tão ao lado do berço lá no meu quarto. As mamadeiras tão no congelador da geladeira. Tá, eu posso ir? Pode. Fica tranquilo. Tá bom. Ô, Fred, Fred. O que foi? Ela mama de quanto em quanto tempo? E se for só xixi? Eu troco a fralda também? E se ela começar a chorar? Quando ela acorda aí? Quando ela dormir? Ai, ô, Maicon. Boa tarde. Madame Julinha, mesa 8. Prazer. Eu sou o Maicon. Não, 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 não. Não chora não, Julinha. Olha só. A minha carinha é assim mesmo, tá? Eu sou amigo do papai. O novo chefe do restaurante. Ó, o atendimento mudou, mas a especialidade da casa continua a mesma. Mamadeirinha pronta pra consumo. Vai, Julinha. Só um pouquinho. Vai, mano. Calma aí. Ô, meu samba-arbosa. Não faz assim não, tá, Julinha? Ela não quer mamar. Isso tem coisa pior? Claro que tem, né? Não apertar a fralda direito. Calma, Julinha. Calma. Oi, mãe. É? É a Julinha assim? A filha do Fred? Tá, mãe. Eu sei que criança não é fácil. Tá, eu sei que eu dou problema até hoje. Mas, mãe, me responde. Como é que limpa a xixi, hein? Ah, a fralda absorve. Tá bom, obrigado. Beijo mesmo. Tchau. Vou deitar você aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Pequedinho. Absorve. 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 Bom, se a fralda absorve, tá aí. Ô, 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 Julinha. Não, não, não. Não chora, não, tá bom? Olha só. Não fica assim, não. Isso é o quê? Isso é sono? Isso é fome ou isso é mãe? Você deve estar com sono, né? Opa. Nada de morder o titio, hein? Você deve estar com fome, né? Aqui, ó. Marmadeira. Ó. Pera. Não. A marmadeira. Pera, não. Mas, Catarina, eu só vim aqui porque você disse que ia estudar com a Babi aqui hoje, né? Eu quero mostrar pra ela que eu sou uma pessoa responsável e posso cuidar muito bem numa boa do meu filho. Que pena, Maico, mas eu tive que desmacar com a Babi. Eu tive que ir atrás da Duda no pôr de gasolina onde a Raquel assumiu. Mas volta amanhã, com certeza a gente vai estar aqui estudando. Tá, mas só um pouquinho, tá? Ah, menininha, sacada. Vai ser um prazer, sabia? Se a vida às vezes dá os dias de segundos... Valeu, Maicon, por ter cuidado a Júlia ontem. E aí, gostou, Fred? Gostei sim, cara. Então, eu queria te pedir um favor, cara. Ah, que favor? Mas será que tem como eu tomar conta da Júlia hoje de novo? Ah, mas hoje eu não preciso. Não, mas é que eu preciso, entendeu? Porque a Babi vai estudar com a Catarina e eu preciso mostrar pra ela que eu sou um bom pai, entendeu? Ah, então beleza, fica à vontade. Eu tinha marcado estudar com a Andréia e ia levar a Júlia. Mas já que você quer ficar com ela, ó, qualquer coisa a Catarina tá lá em casa também. Então, é isso. A Babi estuda com a Catarina e você estuda com a Andréia. Enquanto vocês aprendem a matéria, eu aprendo a ser um bom pai e ensino a Babi a me respeitar. Michael, Michael. Ó, Julinha, é pra beber tudinho, tá? Ó, eu já senti que eu, você, você e eu vamos nos dar muito bem, sabia? Apesar que cuidar de criança é igual jogar futebol. Quanto mais a gente treina, mais a gente acerta. Segura, segura. Sss, ss, sss, sss... Edgar. allowa. Come, chs, ss, ora. Edgar. Entre. Entre. Come, there, e vamos lá. Vamos lá. Marcon? Sou eu mesmo, Babi Em carne, em osso e amor pra dar Posso saber o que você tá fazendo aqui na casa da Catarina? E eu posso saber o que você tá fazendo aqui na casa da Catarina? Eu vim estudar com ela, tá? Catarina, cheguei, viu? Ela não tá aí, não Acho que ela saiu pra procurar a Raquel Poxa, nem pra avisar E você, Ogro? Não vai falar o que tá fazendo na casa dos outros, não? Eu vim cuidar da Julinha, tá? Eu sou um cara muito responsável O Fred sabe disso Ao contrário do que certas pessoas pensam de mim, né? Ah, tá, você veio cuidar da Julinha, essa eu quero ver Aqui, ó Aqui, ó A mamadeirinha dela Fui eu que fiz, tá bom? Eu sei muito bem cuidar de bebê, não sei? Oi, Julinha Jesus, o Fred é muito responsável De deixar uma criança dessa sozinha com você, viu? Ele também pensou que a Catarina estaria em casa Só que ela não tá E hoje o responsável pela Julinha sou eu Bom, então eu vou indo embora E você avisa pra Catarina quando ela chegar Que eu tive que ir Não, 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 não Espera, Babi Você não quer ficar aqui um pouquinho pra ver eu cuidando da Julinha, não? Não, porque eu tenho mais o que fazer, tá? Não, mas olha só A Catarina disse que vai chegar um pouquinho atrasada pra esse estudo aí de vocês Ah, bom Só Ô, Julinha, se não dá Eu já gastei meu repertório de música infantil todo com você E você não dorme, né? Vai Michael, não tá dando Eu tô tentando estudar lá dentro Mas com essa bagunça não há que você se concentre, né? Você não falou que você era doido pra cuidar de criança? Que você era ótimo? Ué, mas eu já fiz tudo que eu pude, né? O que eu faço mais? Esconde o rosto que ela vai se assustar com essa sua cara Ah, é? Então toma ela Cuida você Pega ela no colo aqui Eu quero ver a sua lindona Eu? Porque eu? Tá maluco? Pega, vem Ó Pequinho, braço Cuidado aí pra cabecinha Isso, segura Assim Ih, que legal Segura embaixo Não é tão difícil, viu? Qualquer um sabe fazer isso É, né? Ah, ela tá calminha, tá vendo? Me imagina Ih, você, você e eu Cuidando do nosso filho juntinho toda noite Ah, era só o que faltava, Michael Ó, pega a Julinha que eu vou voltar a estudar Que é melhor que escutar as suas asneiras, viu? Tá, me dá ela aqui Vem cá Julinha Olha Não 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 Michael Ó, eu liguei pra Catarina Ela falou que tá toda atolada Que não vem, tá lá no colégio Então eu tô indo, tá? Michael Meu Deus Que desculpa, viu? Michael Acorda, seu responsável Michael, acorda Calma Calma, gente Irresponsável por quê, hein? Eu não fiz nada Você parece que vê defeito em mim até dormindo Vejo sim, tá, Michael? Como é que pode? Foi colocar a menina pra dormir e acabou pegando no sono? Deixar a garota sozinha, desprotegida? Vai que acontece alguma emergência? Olha só, eu cuidei dela ontem, hoje não aconteceu nada, tá? Pelo menos eu gosto de cuidar de bebê Eu sou igual você que tem alergia à criança Não interessa Hoje você provou que você é um fracasso como pai Deixar a garota sozinha assim é o fim da picada, mãe Ô, Juninha, tá vendo? Como ela me trata, como ela é mal comigo Ainda bem que a gente se entende, né? Hum O que que foi? Adivinha Eu vou te dar uma pista Tem que dar banho, tá? Ai, essa eu quero ver, viu? E eu também Sai da frente Ai, Fred, até que fim, hein? Toma, sua filha Sua filha, viu? Não é do Michael, não Responsável? Não, não, Babi, volta aqui, deixa eu falar Nossa, Michael O que que houve? Foi tão difícil assim? Não, que nada Ela não deu trabalho nenhum A Babi que é exagerada mesmo Legal Vi que você leva jeito pra ser pai Jura, Fred? Você acha? Claro A Juninha tá ótima, ó Ah, é? A Babi tinha que estar aqui pra ouvir isso, né? Bom, se bem que ela me ajudou um pouquinho Mas, ó, só um pouquinho O trabalho pesado fui eu que fiz Tudo bem que daqui a uns meses vai ser a minha vez De mostrar como eu posso ser um bom pai Daqui a uns meses nada, Michael Agora Agora por quê? É que não deu pra terminar o trabalho com o André E já que você gostou Leva jeito e não dá trabalho Não, não, não Sabe o que que é? É que eu também tenho que terminar meu trabalho Ué, termina aqui em casa Não, não É porque é redação E eu sou mauzão em português E o Romero cobra isso Entendeu? Michael Encara isso como vestibular pra ser papai Né, Julinha? Pô, foi mal Mas realmente não vai dar hoje Valeu? Eu vou deixar aqui Ah, tá bom, Catarina Tá bom Já tô voltando pra copiar a matéria, hein? Voltou, né? Voltei Pra copiar a matéria da aula passada que eu faltei Pena que não dá pra você ficar aqui em casa hoje, Michael Quem foi que disse, Fred? Claro que dá Passa a Julinha pra cá Vem, vem com o Titi Deixa eu pegar minha lindona Pode parar, estupício Hum, por que que eu não posso pegar a Julinha, hein? Porque vicia Ah, mas eu já tô viciado nela fazer o quê? Ai, Michael, vicia no colo E depois pra tirar um custo, garoto Que vicia no colo o quê? Isso é só um carinho chameu que a gente faz nela Ai, Michael, você não entende, né? Criança nessa idade é como bicho, animal Tá vendo? Depois do grosso sou eu, né, Babi? Eu não tô sendo grosso, eu tô sendo realista Uma criança assim parece um rato de laboratório Que isso? Você tá chamando a menina de rato? Não, Michael Eu tô falando que assim como um rato A Julinha se condiciona E fica fazendo tudo que ensinam, entendeu? Sua anta Tá vendo? Primeiro chama a menina de rato Agora me chama de anta, né, Babi? Eu e... É, Michael, você tem razão Rato é um bicho muito feio O que eu tô querendo te explicar É que a Julinha, ela aprende Ela se condiciona com tudo que os seres humanos adultos ensinam, entendeu? É assim, feito um cachorro Pronto A Julinha é feito um cachorrinho É, não vê que não tem não, tá? Porque ela não faz xixi no posto E nem fica metendo o focinho na tomada por aí Eu... Ah, é? Tira ela desse secadinho então Pra você ver se ela não faz xixi na casa inteira Se ela não enfia a mão em alguma tomada Ô, coisa ruim em você, né, Babi? Sua desalmada Eu vou pegar a Julinha assim, tá? Não vai! Vou sim, que ela já deve estar cansada de ficar aí dentro Tá bom Lavou a mão, pelo menos? Claro que lavei, eu não sou porco Não, você não é porco, você é uma anta, esqueceu? Lavou com álcool Álcool pra quê? Pra matar os germes Ih, precisa de tudo isso Vai já lavar essa mão com álcool, vai Eu vou, eu vou Mas quando eu voltar, eu vou pegar a Julinha, tá bom? Ah, vai, passa daqui, vai, vai, vai Pronto Aqui a comidinha Tom Ô, Babi, ela não gosta muito dessa papinha não, hein? Mas é o que tem pra hoje, Maico Daqueles potinhos que a gente compra no mercado ou na farmácia, tá? Tá pensando o quê? Que eu vou ficar ralando cenoura, batendo no liquidificador pra lá comer? Bom, tudo bem Só tô dizendo que dessa aqui ela não gosta Ah, e desde quando criança escolhe se gosta ou se não gosta? Só colocar isso na boca da Julinha e pronto Então tá, coloca na boquinha dela pra ver o que que acontece Ah, mas é imprestável mesmo, né? Depois fala que quer ser pai Dá aqui isso aqui, seu estupício Ah, como? Julinha, vem comer uma papinha fofa Ai, mamãe Que nojo, linda Eu te avisei, não te avisei? Daqui Calma Calma, ó Melhor isso aqui Marco, batata pra criança? Não, isso é muita ignorância, meu Deus Besteira, Babi Quem tem problema em comer fritura é velho Criança pode, tudo bem, né? Ó Se eu mando um chaveiro, ela finge não ouvir Mas se eu grito, olha a bruxa Fica aí, tá? Aí, viu, Babi? Não é tão difícil assim, até você consegue Ridico Tá achando que é igual cinema, né? Que você entra na sessão, assiste o filme e vai embora? Não, Marco, não é assim, não O filme não acaba nunca, viu? E mesmo quando estiver ruim, você não pode levantar da cadeira e ir embora, não É, isso não tá me cheirando bem, hein? Ô, até que enfim, você concordou que a gente se meteu numa bela de uma enraçada Não, você não tá sentindo um cheiro ruim, não, hein? Tô Calma, hein Ela fez cocô Ah, não, jura? Juro, mas também já tava demorando, ó Segura ela aqui só um pouquinho, tá? Ai, Marco, seu covarde, onde é que você vai, garoto? Eu vou buscar a fralda lá no quarto do Fred da Catarina, sei lá Ai, que nojo Anda logo, Marco Ô, Babi, mas esse nenê é menina, pô E daí? Tem alguma novidade nisso? Não, porque de calcinha você entende, né? Anitta, Sarali, Josiane Olha só, Josiane é feito minha irmãzinha, tá bom? Vai, Marco, anda logo, não quer ser pai? Tem que trocar a fralda Então tá, vamos trocar, tá, Julinha? Deita aqui um pouquinho Calma, 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 Julinha Ai, que nojo Nossa, com essa quantidade, dava pra adubar o Campo Nacional inteiro, sabia? Meu Deus, mas a Julinha tá vestida de cocô Hum, mas como é que pode, né? Ela nem come tanto assim Foi aquela porcaria de batata frita que você deu pra ela, mas eu vou contar tudo pro Fred, viu? Por favor, não faz isso não O que que foi, Babi? Ai, você tá colocando a mão suja de cocô em mim? Ah, para de besteira e pega o lenço umedecido ali pra gente limpar Vai, vai, vai Calma Agora entendi, porque dizer que pele de mulher linda é igual bundinha de neném, né? Vizinha mesmo E cara de renda golpe da barriga, engravida, as pessoas fingindo que vai morrer também, é tudo igual Cara de pau, áspera Calma, 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 Julinha Olha, olha, consegui Calma Não, 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 não Soltou Ai, Michael Tem que prender direito Você não quer ser pai? Então tem que trocar a fralda Tá Vamos lá, Julinha Olha, Michael Eu vou te falar, viu Se dependesse de mim pra tocar a fralda do seu filho ou filha, que maravilha de pai que você ia ser, hein? Não, é que o prazo de validade da fralda tá vencido E esse negócio de deixar tudo por conta da mãe não é justo, não Isso eu não aceito Eu também não acho justo, não Pai tem que acordar de madrugada, tem que fazer mamadeira assim Esse negócio de mãe é mãe é papai preguiçoso Epa Consegui Então agora é só dar um tapinha no bumbunzinho que ela apaga Não é melhor dar um tapa na cabeça que elas dormem de vez, não? Tô brincando, Babi Que isso, Mati? Calma aí Tá vendo como é difícil essa vida de pai que você tanto quer? Com uma mãe feito você nem tanto sabia, Babi Ai, Michael, não esquece, boa noite, vai Ô, Babi, você vai aonde, hein? Eu vou embora pra minha casa, aproveitar enquanto eu não tenho filho e dormir em paz Mas vamos cuidar da gente Ô, coisinha tão bonitinha do papai, né? Valeu, Malhãozinho Opa, bom dia, Babi Bom dia Que isso? Cruzes? Meu Deus, isso aqui é limão pintado de laranja e traz açúcar Olha só, tá na hora de parar com esse festival de açúcar, tá? Daqui a pouco você vai estar querendo botar açúcar na batata frita Isso não faz bem pra você e nem pro nosso filho Ah, não pode não Mas batata frita pra criança pode, né? Ah, mas era só um tira gosto, Babi Vem cá, o que você vai fazer hoje depois da aula? Eu já te falei, Michael Vai se meter na tua vida, não na minha Não, sabe o que que é? É que o dia tá tão bonito Eu tava pensando da gente pegar a Julinha pra poder dar um passeio O que que você acha? Eu não tô afim Ó, mas não se prende por mim Vai, se divirta Tá que eu tô cheia de compromisso hoje à tarde E hoje à noite? Vem cá, Michael Sua mãe te bateu muito quando você era bebê? Só quando eu queria me agradar, entendeu? Dá um beijinho Ah, eu vou vim estar em você, sai Ih, castiga mesmo, né? Mas nem admite que eu provei que eu sou um pai e tanto, não é? É, um tiozinho vagabundo No máximo um irmão mais velho E ore lá, Michael Oba, ele volta aqui Domingo dá pra agradar todo mundo, né, Amarela? Isso tá meio amargo e azedo mesmo, hein, cara Eu, hein